Sejam bem-vindos ao estádio Bento de Freitas, aqui em Pelotas no Rio Grande do Sul, acompanhando agora, Brasil de Pelotas Internacional, pelo Campeonato Brasileiro 2017, Série B, o Brasil de Pelotas que vem de Vitória contra o Juventude por 2x1, do outro lado tem o time do Inter, o Inter que impacta contra o Paraná Clube por 0x0 no Beira Rio, de um lado, o Brasil de Pelotas que passou aí no último rodado Internacional e está com 14 pontos, junto também com o Colorado, está com 14 também em sexto lugar, tá aí os dois times, vamos, primeira escação do time do Brasil de Pelotas, o time mandante é o Brasil de Pelotas, a escação do Brasil de Pelotas, o Brasil vem no gol com Martini, Ederson Alza, Ederson Alda, Cirilo, Leandro Camilo, Marlon, Leandro Leite, Aloysio, Lenilson, João Afonso, Marcinho e Papa, esse é o time do Brasil de Pelotas, está ficando o Brasil, vamos agora a escação do Inter na tela, o Colorado vem no gol com o Danilo Fernandes, o Silva Junior, o Victor Cuesta, Carlinhos, Fabinho, Rodrigo Dourado, Marcelo, Brenner e Carlos, esse é o time do Inter, vai rolar a bola e o FGF do estádio do Beite de Freitas, de um lado, o Brasil de Pelotas, a outra do Inter, a saída do Internacional e rolou a bola e começa, começa a décima rodada do Campeonato Brasileiro de Série B 2017, trocada entre Internacional e Brasil de Pelotas, vem chegando a marca de 30 e 23 minutos do primeiro tempo, a card de 0 a 0, entre Brasil de Pelotas e Internacional, vem pro cruzamento em bola na área, olha a falha do efeito do Brasil de Pelotas, quase, quase, sobrou do nada de poteca do Internacional, quase, coloca pra rede, lá vem Internacional, Rodrigo Dourado, fez o passo com o Fabinho, vai fazendo a jogada, lá vem Internacional, posição legal, Rodrigo Dourado tenta o chute, vai tentando a jogada, bateu, chutou, espalma, rebote, Dreyfedeu, Martins se tira, lá vem o time do Brasil de Pelotas, ex, canteu pro Inter, lá vem Internacional, cobrança, Rodrigo Dourado, prepara pra cobrança, vem bola na área, tenta de cabeça, rebote, Martins sabe no gol pra defesa, tenta o contra-ataque, sai errado de novo, Brasil de Pelotas, jogo muito truncado, lá vem Internacional, Rodrigo Dourado, escapou do primeiro, fez o passo com, fez a jogada atrás, toca a bola com Diogo Silva, Diogo Silva pra Rodrigo Dourado, fim da jogada, vem Internacional pro chute, e olha o gol, rebote, e olha o gol do Internacional, é dele, é de Carlos, para abrir o placar aqui no Brasil de Pelotas, abriu o placar do Colorado, agora, Internacional 1, Brasil de Pelotas 0, uma bela chegada do time do Internacional, quase, quase, sobrou ali, vai ter tanta jogada, vai ter tanta jogada, lá vem tendo o Brasil de Pelotas, Marcinho, acaba com o Leandro Leite, Leandro Leite, tem essa jogada, perde a bola, recupera o Marcelo Serino, toca a bola de primeira, lá vem Internacional, Rodrigo Dourado, Brenner, sai do primeiro Brenner, linda jogada, e olha o gol do Internacional, o cruzamento com o Fabinho, linda jogada, bateu, espalma, Martinho, rebote, e olha o gol do Internacional, é de Rodrigo Dourado, parece, é de Rodrigo Dourado, para ampliar o marcador agora, Brasil de Pelotas 0, Internacional 2, só, dá inter no jogo, lá vem Brasil de Pelotas, Marcinho, vem na velocidade, vem Brasil de Pelotas, cruzamento, tentando o Danilo Fernandes, salva o Internacional, volta a bola para o time do Brasil de Pelotas, e Nilson, Brasil de Pelotas, vai sair amarelo, vamos ver que ele vai dar, sai amarelo ali para o jogador do Internacional, de Danilo Silva, vem na cobrança o time do Inter, vem na cobrança o time do Brasil de Pelotas, Lê Nilson na cobrança, prepara para a cobrança, vai sair outra amarelo, arredondou, vai ser amarelo de novo, malandragem ali, da torcida dos jogadores do Inter, vem na cobrança o time do Brasil de Pelotas, rolou a bola com o dedo, Camilo bateu, engolou o Danilo Fernandes, e a falta de ataque, falta de ataque para o Inter bater, quase, quase surpreendeu ali, o jogador do Brasil de Pelotas, surpreendendo a defesa do time do Inter, e não, teve mais nada, final do primeiro tempo, aqui no estádio, Peito de Freitas, placar de 2 a 0 para o Inter, vai ser a galera assim no tempo com o time do Inter à volta. Vai rolar a bola, assim no tempo, a saída do time do Brasil de Pelotas, saída do mandante, rolou a bola, e começa o segundo tempo, mais o segundo tempo esquecendo a bola, mas rolou ainda, conseguiu, na vez do time do Brasil de Pelotas, 2 a 0 para o Inter, vai vir Marcinho, sai do primeiro, sai do segundo, cruzamento, e a falha do time do Inter, já no gol do Brasil de Pelotas, para diminuir o marcador aqui no peito de Freitas, faz a festerce da gaúcha, o Internacional, toma o gol do Brasil de Pelotas, falha da defesa do time do Inter, e sai na frente agora, o Papa não perdoa agora, o Brasil de Pelotas, o Internacional 2, o Xavante aí, fez o gol para diminuir o placar, faz a festerce da Xavante, 2 a 1 para o time do Inter, tem saído o primeiro, o Carlos ainda jogado, vem o Internacional, vem o Carlos ainda jogado, no meio de 3, não conseguiu, tirasado do Brasil de Pelotas, e roubar-se, vem tentando o Inter no meio, posição negou, tentando jogar, descantei o, não descantei não, é tiro de meta mesmo, é tiro de meta a favor do time, do Inter bater, do Brasil de Pelotas, né. De primeira, Marcelo Cirino, fez o passeio 1-2-a, vem tentando o time do Inter, vencer, e na velocidade, lançamento, o Inês jogado, tentando no meio, e olha o gol, gol do Internacional, é de Carlos, para fazer 3 a 1 agora, uma bela jogada, e Marcelo Cirino, foi levando como quis para a defesa do time do Brasil de Pelotas, e manda para o fundo, peço a festerce da colorada agora, Brasil de Pelotas 1, Colorado Internacional 3, vai acabar o jogo aqui no meio de feitas, o Brasil de Pelotas vai perdendo, do 3 a 1 contra o time do Inter, vem o time do Brasil de Pelotas, lançamento, vem bola na área, linda jogada de cabeça, e já subiu a bandeira, subiu a bandeira, posição irregular, o jogador do time do Brasil de Pelotas reclama ali, o jogador do time do Brasil de Pelotas, estava em posição de graça da bandeira, Davi e Júnior na cobrança, vai acabar o jogo, 3 a 1 o Inter, Cirino, sai com bola de tudo, oi Cirino, lateral pro time do Brasil de Pelotas, bater, Davi e Brasil de Pelotas, Galhardo, toca a bola com o Marcinho, lançamento Marcinho, Danilo Fernandes fica com ela, e não, tem conversada, Fim de jogadores diferentes, o Inter vence o time do Brasil Pelotas para a card de 3 a 1, vai no G4 do time do Inter, é isso aí galera, se você gostou, assiste o like e o vídeo, e também se inscreva no canal, do campeonato brasileiro e muito mais, e também deixa o seu pai para subir o dash de back, e conversa mesmo, até a próxima galera, que é a noite para o seguinte, para o meu campo, falou! Tchau, tchau!